Salve salve galerinha, vamos continuar aqui, se liga só, a vila estava sobre uma tartaruga gigante e ela vai indo pro sul né, então é pra lá que a gente vai uma vila em cima de uma tartaruga, olha que loucura, deixa o like aí, inscreva-se no canal, ativa o sininho e vamos que vamos que hoje tem três feiras aqui, descendo uma porrada geral, se liga nossa heroína aí ó, tá aí com a sua espada, essa posição de lanta aí, né, é uma espada que não corta, ela é uma peda de madeira, mas vamos lá, já começamos chegando aqui, nessa tartaruga gigante, brabamente aqui, ó, chegou o cara ali, tacando um fogo ali, enquanto eu bati no outro, o cara chegou a botar uma pressão com o dragão ali, mano, e caiu geral, aí ó, fofo caiu da tartaruga, lembrando que estou em cima da tartaruga sobre o mar, tá galera, isso é importante saber, estamos em cima, ó, ê lazarento, vou tacar fogo, vem cá, o pet, ó, cara, não acerta não, vai ficar rindo lá, fica rindo lá, os dentinhos, seu lazarento, vem cá, ó, aí, tosta também, vem, ó lá, os pés, mano, não acerta não, mano, que dragão inútil, mano, dragão inútil, consegui fazer um churrasco, ó lá, correndo da minha cara o bichinho, avançando na vida da tartaruga ali, ó, duas mulheres rindo também lá, ó, rindo, ó, vai me jogar um oxo aqui a pouco, toma só, infeliz, toma, bota fogo, ó o grito, parece que partiu no meio, né, vamos seguindo, aí, ó, ei, chegou os gordão aqui, mano, com a corrente, os caras são bravos, tem que ficar ligado aqui, ó, se liga, taquei o fogo aqui, o cara encostou, se ferrou, fiquei olhando pra ele, tomei uma bicuda ali no rabicó, mano, que amanhã voou, voou, e o cara ficou rindo, lazarento, os caras moram em cima da tartaruga, pô, velho, que doideira, deve ser massa, né, uma vilha de tartaruga, você só pesca e se fode, que é o sol dele rachar igual cão, e esperar chover pra beber água, deve ser sinistro, vambora, ó, brabo, 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 toma, não pode, não pode ficar combando aqui, galera, sabe por quê? Porque se eu ficar combando aqui, os outros caras vêm pelas costas e batem pesadamente, se liga, tem que ser assim, ó, só contar com um, mais de um não dá não, Os caras são rápidos, são rápidos, sem movimentos, sem movimentos, são rápidos, são rápidos, são rápidos, toma, morre não, gordo? Não, tipo, o marreto tá ono, toma, foi pra vala, é uma voadora massa, aí chegou a galera correndo, aí tinha gente morando na vila, né, é, lógico, né, na vila, tem morador, As casas do Debbie ali, que eu não sei o que significa Debbie ali, mas Debbie Lloyd deve ser, beleza, aí vem os caras de amarelo, mano, Porque o cara quando tá vestido de amarelo, ele é mais forte que os caras vestidos de azul, aí, aí tem que ficar ligado, Tem que ficar ligado, então é bom você usar um golpezinho de cima pra baixo, que é útil, é útil, é útil, como eu falei pra vocês, a espada dela não corta, mano, É um porrete, se liga, é um porrete, ó lá, não sai sangue, nada, é porrete, eu acho que as espadas de plástico da Shopee, né, só pode, vamos seguindo, Os homens de amarelo, perigoso, perigoso, galera, como é três carinhas, se eu ficar batendo um só, vai minuto pelas costas, é certo, E vai me enregaçar, vai me, 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 me minar, tenho certeza absoluta, tome, tome, morre, desgrana, Olha, os caras são sinistros demais, Sinistro demais, ó, voadora do Bruce Lee funciona também, tá, Ah, agora chegou o boss, chama o dragão, tio, ah, moleque, chama o dragão, E o boss tá de armadura, né, então foi totalmente protegido pelo fogo e se chama do meu dragão, que não derreteu nada, só os caras ali de amarelo, E esse boss aqui, cara, os chefes não são difíceis, né, o que você precisa ter ligado é que a voadora do Bruce Lee funciona, Dona, parceiro, funciona, se liga, sai correndo, pula e, uuuuuh, esse Bruce Lee ficou meio estranho, né, é, melhor evitar o Bruce Lee, Melhor evitar o grito, é melhor evitar o grito, vamos evitar o grito, Eita, não, mas, ó, voadora do Bruce Lee, só falar o nome, o grito deixa pra depois, e pronto, boss abatido com sucesso, Passamos aí, por cima da vila, aí vem os lazarentos ali pra me roubar, ó, me devolve tudo, seus infelizes, que eu já falei que ela pega carne ali, Pega os vazinhos, enfim, é um lugar que eu não sei onde é, que ela guarda lá, é, é isso aí, galera, é isso aí, E um só rouba a comida e outro rouba os vazinhos, vou ficando por aqui no próximo episódio, a gente continua no stage 4, Que é a nossa próxima fase, beleza, no castelo ali, e a gente continua na próxima gameplay, tamo junto, Nostalgia que bate sempre, valeu, deixa nos comentários que você achou, fui!